Fala galera, beleza? Marcelão na área Nem nada E é isso daí galera, começando mais um vídeo pra vocês Um vídeo onde que a gente vai estar experimentando algumas coisinhas aqui pra vocês E vamos lá galera, vamos lá que hoje tem bastante coisa legal A gente vai mostrar algumas coisas diferentes pra vocês Eu particularmente, eu nunca tinha visto esse salgadinho aqui que eu vou mostrar pra vocês E é isso daqui galera Caranguejo brothers, tá vendo aí? Caranguejo seco, tá? É um caranguejo que parece que tá Um tipo de um caramelo com molho teriyaki Com bolinhas de gergelim Sementinhas de gergelim em cima, entendeu? Esse daqui é o É o Tamagogani, tá? Comprei lá no Don Quixote Paguei 390 ienes Por esse salgadinho Tá? Eu acho que é um salgadinho Eu não experimentei ainda Eu tava esperando pra mim fazer um vídeo de mostrar pra vocês E tem outra coisa diferente aqui Ah, mais um sabor do Kit Kat Eu já perdi as contas dos sabores que eu já experimentei e mostrei pra vocês Fora os que eu experimentei e não mostrei pra vocês São muitos mesmo Esse daqui é de menta com chocolate Parece que é bem gostoso Pela fotinha aqui, ó O bolinho aqui, pá Daqui um pouco a gente vai estar experimentando o Kit Kat Essa bormenta também, tá bom? E você, Nenê? Você vai experimentar o que? O pirulito Mostra aqui o pirulito pra galera Mostra aqui na câmera aqui, ó Um pirulito em formato de anel, não é isso? É de soda E o sabor dele é de soda É tipo refrigerante, entendeu? É o anel de pirulito pra um diamante Em formato de diamante, tá vendo aí? Bacana esse pirulito aqui É o Ring Pop Tá? Acho que no Brasil deve ter também Acho que na época que eu tava no Brasil era uma chupeta Acho que é só, galera Ah, tem mais um negocinho aqui Mas a gente... A gente tava comendo agora É um... Umas bolinhas com chocolate dentro E é isso daí, galera Vamos... Vamos pro principal Vamos experimentar É... Os caranguejos e tal Os caranguejos Esse é caranguejo, é sire E é isso daí, galera Vamos experimentar Como é que abre a bagaça aqui Como é que abre a bagaça aqui Vamos ver Ensina o papai aí, filha Tem que pegar tesouro, eu acho Vamos pegar tesouro pra ficar Pra gente cortar bem bonitinho Depois eu levo lá Meus amigos experimentarem lá na fábrica também Vamos cortar aqui Vamos experimentar aqui Hum... Tem cheirinho... É de siri Pá, camarão frito Olha aqui, galera É a mãozinha dele É a mãozinha dele Vamos pegar o inteiro aqui Vamos ver se tem algum inteiro aqui Não tem Não tem? Não tem? Esse aqui tá olhando pra vocês Aê, galera Vamos ver Gostoso? Vou experimentar um pouquinho Hum... Hum... Não sei se... Gostei Vou falar uma coisa pra vocês, galera É um sabor completamente diferente Eu não gostei Cada um tem um gosto, né, galera? Eu não gostei Você gostou, Nelê? Hum... 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 Parece que ele foi passado no caramelo Entendeu, galera? Amém E eu falei Pra vocês Que era gergelim Mas não era gergelim, não Acho que era ovinho mesmo De caranguejo Que tá grudado aqui Tá vendo aqui, galera? É a minha mão Ficou melada Vou pegar uma patinha Que tá lotada De ovinho Tá vendo? Agora eu entendi Porque é o tamago Tamagogani Deve ser o ovinho mesmo Dos caranguejos Entendeu, galera? Passado no caramelo É uma loucura Esse sabor aqui É... Eu particularmente Não gostei Você gostou? Quer comer mais um? Não Quer começar um Começar um Então você não gostou, Nelê? Você gostou ou não gostou? Gostou Gostou Tá bom Todo mundo não tá acreditando E é isso daí, galera Esse daqui Foi o salgadinho De caranguejo Entendeu? O tamagogani Tá aqui Depois que eu fui Desculpa Pensei que era Pensei que era Semente de gergelim Entendeu, galera? Mas eu ouvi O mesmo Dos caranguejos Brothers Do seu sabor Tá loucura? Eu vou começar Vou comer essa garrinha aqui Tá? Eu comi uma cabeça inteira Comi um... Você tava comendo Ela não quis comer não Olha lá Tá olhando Tá olhando pra mim Tá olhando pra você E é isso daí, galera Ó Se você quiser experimentar uma coisa diferente E se você estiver morando aqui no Japão E se você estiver morando aqui no Japão Vai no Don't Hot Que vocês vão encontrar Esse salgadinho aqui de caranguejo Na verdade não é salgadinho É um docinho Porque é doce pra caramba Muito doce Eu acho que não combina É frutos do mar Com caramelo É um sabor que os japoneses Apreciam bastante E é isso, galera Eu acho que nos Estados Unidos Também deve ter Esse caranguejo aqui Pra finalizar Vamos experimentar O chocolate sabor meta A gente Sempre experimenta O Kit Kat Entendeu Esse sabor Esse chocolate japonês aqui Muito conhecidíssimo No mundo inteiro E E E aqui no Japão Existem vários sabores De Kit Kat Tá Vamos experimentar agora Esse sabor Menta Será que gostou dos nenê? Acho que sim Você acha que sim? Vamos lá Uma cheirinha Aí ó Cada embalagem dessa daqui Vem Vem 14 Eu acho É, vem 14 14 Vamos experimentar Esse Kit Kat Aqui Ó cheirinho gostoso Cheirinho de menta Cheirinho de menta Você não gostou? Você não gostou? Pra mim tá gostoso Nenê Você prefere comer Esse chocolate de menta Ou caranguejo? Eu prefiro caranguejo Esse chocolate que é gostoso Galera É nenê que não gosta de menta Porque Acho que criança Quase não gosta de menta Por isso Eu acho né Eu sempre gostei de menta Eu vou colocar um pouquinho de água Sabe o pirulito Gostou o pirulito de diamante aí pra galera Você vai abrir? Olha Olha É gostoso? Não Nossa Nossa, muito delicioso esse chocolate aqui, eu recomendo, nossa, nossa, muito gostoso esse chocolate aqui, tá falando que é especial edição, edição especial. E é isso daí galera, já vamos finalizando esse vídeo por aqui, semana que vem vai ter mais vídeos do Marcelo e a Bebê experimentando alguma coisa pra mostrar pra vocês. E esquece de deixar seu like aí pra fortalecer o canal, tamo junto, é nóis, valeu galera, todo dia e toda hora, tamo junto.